A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é cascadura A barata diz que tem um sapato de pipela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem uma saia de cetim É mentira da barata, ela tem é de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é de capim A barata diz que tem um vestido de papado É mentira da barata, o vestido tá rasgado Ha ha ha, ho ho, o vestido tá rasgado Ha ha ha, ho ho ho, o vestido tá rasgado A barata sempre diz que viaja de avião É mentira da barata, ela vai é de fusão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai é de fusão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai é de fusão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai é de fusão Obrigado.